Agora vamos efetuar o fechamento de caixa, que é quando está encerrando o expediente da loja e precisamos efetuar a contabilização dos valores. Então a tecla F de faca é responsável por isso. Então eu vou apertar a tecla F aqui no sistema, ok? E ele vai aparecer um resumo do meu caixa, como é que foi movimentado cada finalizadora. Então vai aparecer o que foi movimentado em dinheiro, débito, crédito, convênio, ticket e pix. Aqui eu não consigo efetuar nenhuma alteração, é somente visualização, ok? Depois de ter conferido tudo certinho, aperto o Enter para continuar. Agora o sistema está solicitando para mim uma conferência de caixa. É onde eu vou pegar o valor que está em gaveta, relatório das maquininhas de débito e crédito, quanto foi enviado em pix e declarar aqui para o sistema, ok? Então eu vou selecionar a finalizadora, que por exemplo aqui, 1 é dinheiro, 2 é débito, 3 é crédito, 4 convênio, 5 tickets e 6 pix. Então eu vou colocar aqui, declarar em dinheiro, um exemplo. Coloco o código da finalizadora, aperto o Enter e coloco o valor declarado, ok? Assim em diante para as outras finalizadoras também. Após ter declarado o valor de cada uma das finalizadoras, eu aperto o Enter para continuar e o sistema aparece uma mensagem confirmando para mim que as informações serão resetadas. Após o fechamento, eu confirmo e aguardo o sistema sincronizar as vendas. Após isso, o sistema ficará em vermelho novamente com a mensagem de caixa fechada aqui em cima. Assim eu posso estar efetuando o fechamento do sistema normalmente, que seria a tecla F11. Apertei o F11, confirmo a saída do sistema, clico em sim, ok, sistema fechado. F11.